Olá pessoal, eu sou Karine Minasso, estou aqui no Ateliê do Quintal e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como a gente recicla argila aqui no ateliê. Primeiro eu vou mostrar para vocês os resíduos que saem com argila mais mole. A gente tem dois tipos. Um é aquela argila que sai do torno, né? Quando a gente torneia aquelas bacias que vão ficando com aquela lama, a gente guarda essa lama separada. Está aqui, ó, nosso balde de lama. Isso aqui é tudo lama do torno que sai. É bastante, né? O balde já está bem cheio aqui. E tem outra lama que sai aqui do tanque. A gente tem esses tambores aqui. Toda a água que sai daqui do tanque, ela vai passar primeiro por esses tambores e depois que ela vai para o esgoto. Então a gente fica com bastante lama aqui dentro também. Vou mostrar para vocês. Tá? Isso aqui é só de lavar as ferramentas. Então fica bastante lama aqui. Olha, gente, achei um fio. Achei um fio que veio parar aqui. Então toda essa lama a gente reaproveita na reciclagem. Vou mostrar agora um outro tipo de resíduo para vocês. Bom, pessoal, aqui a gente tem os resíduos secos que sobram das peças que a gente faz. Então tem essas raspinhas do torno que saem. Às vezes uma peça que não dá certo, que a gente não vai dar continuidade. E aí a gente deixa secar, tá? Todos esses resíduos a gente deixa secar. A peça que entortou no torno que a gente não vai querer aproveitar. Alcinha, enfim. Esses resíduos aqui a gente vai deixar tudo secar. Bom, pessoal, a gente pega aquele resíduo seco que vocês viram, que eu mostrei. Com aquela lama toda. A gente mistura e deixa isso de molho um tempo. O seu resíduo tem que estar bem seco. Esses pedacinhos que eu mostrei para vocês tem que estar bem seco. Se não estiver seco, ele não dissolve na água ou naquela barbutina. A gente sempre põe um pouquinho de água também. Então, se não estiver seco, vai ficar lá para sempre duro. Você não vai conseguir reciclar. Tem que estar a laminha e o resíduo seco. Aí você mistura. Aqui no nosso caso, como é muito barro, a gente tem um batedor que a gente usa. Você pode comprar um batedor de tinta em casa de material de construção. Colocar na batedeira e bater essa argila. Ah, mas é muito pouquinha que eu tenho. Não precisa tudo isso. Então, você mistura todos esses resíduos. Quando eu tiver uma lama, aí você com a mão vai tirando os gruminhos. É assim que eu fazia quando eu comecei. Você com a mão vai tirando os gruminhos. E vai tentando deixar aquela massa mais homogênea que você precisar. Que você conseguir, tá? Aqui como a gente deixa de molho um tempo e depois a gente bate. E aí a gente tem isso aqui, ó. Fica essa lama aqui, ó. Tá? E aí o que a gente faz? A gente estica essa lama no gesso. Não sei se dá pra ver que é mais escurinho aqui. Mas a gente estica. Essa lama aqui. Estico e deixo. Quando ela estiver já descolando aqui desse gesso, que ela já não tá colando mais na minha mão. Aí a gente tira. E amassa. E sova bem. E aí a gente aproveita todos esses restinhos de argila. Aqui a gente tem bastante. Porque tem muito aluno. E a gente também acaba produzindo bastante. Então tem muito resíduo. Mas mesmo quem não tem, vale a pena reaproveitar. Uma porque a argila é um material que vem pra gente da natureza. E a gente tem que ter respeito também com esse material. Não dá pra gente ficar jogando tudo isso fora. Lembra que a argila vem de um buraco que é feito na terra, né? Que a gente acaba usando e transformando em tanta coisa bonita. Mas a gente tem que preservar também e respeitar esse material. Tá bom? Espero que vocês consigam reciclar bastante argila aí no ateliê de vocês. Qualquer dúvida escreve que a gente vai esclarecendo. Tá bom? E toda terça tem dica nova pra vocês no canal do YouTube e no Facebook também. Até mais. Com mãozinha de lama. Com mãozinha de lama.